E ae galera, beleza aqui? Falou o Santo trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui mano pra fazer um vídeo aí que ganhou nas pesquisas Finalmente ele ganhou na pesquisa E eu vi de todos os zips aí de 2020 Mano, eu tava juntando todos os zips Só pra fazer esse vídeo, tipo eu falei No começo do ano, quando eu tinha 200 inscritos Eu falei assim, mano eu vou fazer esse vídeo ainda Final do ano eu vou fazer esse vídeo E hoje eu tô aqui com esse vídeo mano Finalmente, tipo né Eu esperei tanto por esse vídeo E agora eu vou fazer ele aí com vocês né Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo né mano Porque eu esperei demais, tipo, pra fazer esse vídeo Mas ele nunca ganhava nas pesquisas Mas mano, né, hoje eu vou fazer ele Então, sem enrolação, bora lá pro Galera, o primeiro morph que tivemos aí mano Foi esse cachorrinho aqui Mano, esse cachorrinho aqui ele é muito bonitinho Tipo, o design dele Ele é um cachorrinho aí que tipo, eu nunca vi um morph parecido né Talvez tenha né, talvez eu não sei mano Mas tem morph aí de cachorrinho Só que esse aí é um cachorrinho diferenciado né Ele é tipo um cachorrinho aí de festa né Comemoração que tipo, ano novo né, 2020 Aí fizeram esse cachorrinho né, como morph É bem top esse cachorrinho E esse cachorrinho aí do mês de janeiro né Eu acho que já tá óbvio isso né As animações dele mano A animação dele são bem simples mesmo né Tipo, ele só dá uns pulinhos Só que mano, esse cachorrinho aí é bem bonitinho Tipo, na minha visão né Eu não sei se vocês gostaram ou não dele Mas eu gostei né, em si Tipo, do cachorrinho Mas agora bora falar aí pro monte de De fevereiro Fevereiro mano, tivemos um morph aí Eu acho bem feio né Tipo, na minha visão Só que em vez de vir uma montaria né Porque geralmente vem um morph, uma montaria Um morph, uma montaria Veio tipo um morph né Vem esse porco espinho mano Esse porco espinho aqui eu achei bem feio Tipo, na minha visão Ele poderia ser muito bem uma montaria né Tipo, uma montaria de porco espinho Eu acho que já veio né Então seria algo repetitivo Mas né, tipo mano Eles poderiam fazer algo melhor né Como montaria Porque esse morph aqui eu achei bem feio né Tipo, mano É um morph feio cara Não sei lá mano Se você gostou desse morph Comenta aí embaixo Porque eu não vejo ninguém usando ele Na verdade eu não vejo ninguém usando VIP né Porque mano Eu também geralmente compro VIP E deixo lá mano Pra colecionar entendeu Mas eu pretendo pegar todos os VIPs de 2021 também né Porque mano Começar o ano assim com todos os VIPs é muito top E olha mano Que eu fazer só missão da caixa E conseguir o VIP ainda né Mas esse aqui é o VIP de fevereiro né Como eu disse É um VIP aí bem top mesmo E agora bora pro próximo VIP aí Cara, o próximo VIP aí mano É uma montaria né Que veio aí É Veio essa montaria aqui mano Tipo, eu não sei o que que é isso Mas sei lá mano É uma iguana Não sei se Sei lá se eu estiver falando merda aí Comenta aí embaixo Mas é uma montaria bem top né Ela é bonitinha tipo Na minha visão Mas eu não uso montaria mano É um P Tipo, eu não uso montaria um P Eu só uso dois P Mas mano Uma montaria insana Tipo, no meu ponto de vista É uma montaria bem top aí Mas Eu tipo Se ela tivesse vendido normal Não fosse VIP Eu não compraria né Mas tipo É bem top essa montaria Eu coleciono montarias né Tipo Né Mas se ela tivesse vendido normal Eu não compraria ela Porque como eu disse Cara, a montaria é muito feia Se eu não compro Mas né Em quesito tipo De velocidade Ela é muito boa né Tipo, quando pega os cinco matinhos Até quando ela tá assim né Como vocês podem ver Ela é muito rápida Então essa daqui é a montaria de Março né Muito top também E agora bora pra próxima Temos aí também Essa borboleta cara Essa borboleta No começo ela não voava né Tipo, no início Que eles lançaram ela Ela parecia mais uma formiga né Ela parece uma formiga né Vocês podem ver aqui E essa borboleta hoje em dia Ela voa né Pelo menos isso mano Eles fizeram essa mudança né Porque antes nem voava Mas essa borboleta aí mano Eu achei bem feia né Tipo, mano Isso daqui não é bonito cara Olha isso cara Isso daqui não é bonito mano Mas eu não vou Não vou me estender muito Nessa borboleta né Porque o vídeo vai ficar Muito grande aí né Falando dos outros zips Então bora pro próximo aí Abriu mano Tivemos essa morphe aqui mano Essa morphe é de uma ovelha Uma ovelha Mano, essa ovelha Quando eu olhei pra ela mano Eu me apaixonei Sério mesmo Quando tipo Eu vi ela lá pra comprar No VIP Eu falei mano Eu tenho que comprar isso hoje Cara, eu juro pra vocês Eu farmei no mesmo dia E comprei Porque tipo Eu sempre compro VIP Geralmente um dia sete né Pra pegar o VIP do outro mês Eu falei Cara, que VIP top Pra caralho Entendeu mano Eu fiquei assim Meu Deus mano Muito top esse VIP Mano, VIP é gigante Tipo, ele é do tamanho De um jogador normal Você põe ela do lado De um jogador mano Você fica Você fica igualado Em altura Em altura né Porque mano Olha o tamanho disso cara Mas achei bem top né Tem a versão marrom Aí também né Que dava nos rewards Que outras versões Aí dela né Mas a versão branca Aí mano Que eu tenho Tipo, eu peguei As duas versões também né Tipo, a branca E a marrom Mas é muito top Tipo, a branca Eu achei top demais No futuro Morphe Tipo, VIP Vai ficar raro né Eu sei que vai Por isso que eu tô comprando Todos a partir de agora O próximo VIP que temos aí Mano É esse cavalo marinho Mano Esse cavalo marinho Eu achei ele bem feio Mesmo Tipo Eu não achei bonito Né Mas né Ele corre demais mano Não sei como vocês podem ver Só que cara Ele não é uma mutaria assim Que você fala Meu Deus Eu vou comprar isso agora Entendeu Se ele tivesse normal Mano Aposto que ninguém ia comprar né Tem também a versão preta dele Eu não tenho a versão preta aí Pra mostrar Mas tem uma versão preta dele aí né Também é top também né Só que Eu só peguei essa Porque geralmente Eu só pego as versões Dos VIPs né Dos Morphs né Que tipo Outras versões Tem o Morph branco E depois tem o marrom Galera Esse Morph Esse monte aqui É de É de maio né Eu acho que vocês já perceberam isso Né Mas mano É um monte aí que Ele corre rápido Pelo menos né Pra basear na feiura Tipo Pra compensar A feiura dele né Não é bonito cara Não é bonito Você falar que isso é bonito Cara não é mano Mas ele corre bem rapidinho né Tipo Pra compensar Mesmo a feiura né Do bicho Que mano Ele não é bonito não Mas sei que eu ainda Né Mas agora Bora pro próximo Bora pro próximo VIP aí galera Então bora lá Galera Próximo VIP Que temos aí mano É um VIP aí Que eu achei bem criativo Mesmo Que foi essa melancia Cara Olha essa melancia Mano Olha que top Sério mesmo mano Tipo mano A animação dela é muito top Né Quando ela tá parada Quando ela tá andando E foi tipo E foi tipo Um Morph Bem criativo né Da parte dele De ele fazer Tem outras versões Dela também né Só que eu só tenho essa E a versão Com óculos né Tipo Tem a versão aí Laranja Que tem né A versão com óculos aí Também é bem top né Como vocês podem ver Mas mano Esse Morph Tipo Foi bem criativo Mesmo Da parte deles De ele fazer um Morph Desse Esse daí é um Morph De abril né Se eu não me engano Vou tá deixando aí embaixo Até esqueci o mês Que nós tão Eu não sei se abril É junho né Eu vou falar aí No comentário Tipo aí embaixo né Mas mano Olha só Que Morph top Morph criativo Não é rápido Como eu disse Não existe Morph rápido Mas cara Se você tiver Trolar seu amigo Brincar aí no game Fazer algo diferente Cara Compra não Que não dá mais Pra comprar ele Mas mano Olha que Morph top Quem comprou aí Eu acho que não se arrependeu E mano Olha que top Mas agora Bora pro próximo Morph Morph eu montaria Galera Agora temos uma montaria De VIP mano Que é essa montaria aqui Cara Quando eu vi essa montaria Eu achei tipo Algo Meu Deus mano Que top Sério Eu achei ela muito bonitinha O meio de correr dela É bem engraçado Ela é uma montaria Que corre rápido Aqui ela tá sem monte Ela tá sem mato Mas ela corre bem rápido Mas cara É uma montaria aí Que é topzinha Pra andar Assim pelo mapa Eu não vejo mais ninguém Usando ela Nem eu mesmo uso Só que pra gravar vídeo Assim né De vez em quando Eu posso até usar ela né Mas mano Olha uma montaria Tipo Olha só mano O jeito dela correr Olha só cara É pequenininha Bonitinha né É raro né Ver montarias pequenininhas Na verdade não né Hoje em dia Tem mais montarias pequenininhas No jogo Do que montarias gigantes né Antigamente Era cheio de montarias gigantes Tipo Uma montaria maior Do que o fulinho aí né Mas tem montarias aí Maiores né Do que o fundo Do que esses montes aí Mas cara Olha isso cara É muito bonitinha Corre rápido Né Mas não tenho muito O que falar sobre montaria né Agora bora pro próximo VIP aí galera 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 Temos também mano Esse monte aqui Cara esse monte aqui mano Eu achei ele É tipo Meio diferente Mas mano Eu nem lembrava mais Que eu tinha isso cara Que esse monte aqui Eu acho que ninguém usa mesmo Cara Mas mano É uma raposa né Tipo uma raposa Ele é um monte aí Bem diferenciado mano Né Eu fazia Eu acho que eu só usei ele Uma vez mano Pra vocês terem noção Cara Eu nem lembro direito dele mano Porque olha isso cara É um monte Aí tipo Bem top né Pra VIP mesmo cara Eu até perdi a conta Em que mês Nós estamos aí Tipo no VIP né Eu vou tá deixando aí embaixo Né Um mês tipo De que VIP é esse monte né Que mano Eu não lembro mesmo mano É muito monte É muito morf Muita acessória Muita coisa Né Eu vou tá falando também Dos acessórios No final do vídeo Acessório Morf aí Morf não Rati né Mas cara Esse monte aqui Cara É um monte bonitinho né Como eu posso dizer assim Só que eu achei ele Meio tipo Feio né Eu tô falando que ele é Bonito e feio né Eu não sei dizer mano Tipo O meio de andar dele né Torna ele meio feio Eu não sei explicar Mas mano É um monte aí Bem rapidinho né Também Se eu posso dizer assim né Pra quem gosta de um P aí Ó Vale a pena né Mas eu não uso um P né Mas eu compro do mesmo jeito Eu sou doido né Mas agora Bora pro próximo monte aí galera Próximo VIP aí né Agora temos outro VIP mano Que é bem top mesmo Que Mano É um VIP aí Bem gigante Que é esse VIP aqui cara Mano Um VIP é do tamanho De um jogador normal né Tipo Essa coruja Tem outras versões dela aí também Eu acho que eu só peguei essa Não eu peguei duas né Eu peguei uma outra lá né Que eu nem lembro como Mas cara Olha só mano Que VIP top cara Olha isso mano Né Ela é gigante mesmo né Eu gosto de VIP assim grande Que chama mais atenção Do que aquele VIP pequenininho né Mas tem muito VIP pequenininho aí também Que é top mano Olha o jeito dela andar cara É muito top também cara Né Achei bem insano mesmo Tipo O jeitinho dela andar Né Esse tipo Mano Eles conseguem fazer um Um morph gigante né Que chama muita atenção Meu irmão E é isso cara O tamanho disso cara Chama atenção demais Né Mas agora Bora pro próximo VIP aí galera Pra agilizar mais o vídeo né Então bora lá Galera Próximo VIP que temos aí mano É essa abelha Cara Essa abelha Eu achei bem decepcionante Porque mano O bicho tem asa Mas não voa na água Cara Olha que decepcionante Sério mesmo mano Olha isso cara Bate até uma depressão Vendo isso cara Olha isso mano Não anda na água cara Pagou 7.500 no VIP Pra ganhar isso mano Que não anda na água Entendeu mano Mas ela faz um barulhinho aí né Tipo um zuzu Não sei explicar né Tipo um barulhinho assim De abelha Mas mano Olha isso cara Não anda na água mano É deprimente isso Mas mano É uma montaria aí Bem top né Tipo Cara É pequenininha Só que Não voa na água né Tipo Olha isso mano Olha isso cara Que deprimente mano Que deprimente Ah Mas fazer o que né Tipo Mano É uma montaria bonitinha né Como pode dizer assim Ela é rápida até né Também Como vocês podem ver mano Eu acho que todo um pé Tem quase a mesma velocidade Eu nunca vi um pé tão lento assim né Outro rápido Mas né Isso aí que eu tenho que falar Sobre essa montaria E agora bora Para o próximo Próximo VIP aí galera Galera O último VIP que temos aí né É o VIP aí do Quebra Nozes né Que é o VIP desse mês aqui De dezembro Cara Olha que VIP bonitinho mano Mano Achei bem interessante esse VIP Só que eu acho que eu já vi Coisa parecida assim Que tipo O jogo trazendo Mas cara Achei bem diferenciado Tipo Dá pra ver que deu um certo trabalho De fazer né mano Como vocês podem ver mano Pelo menos eles se esforçaram Em fazer algo bonito né Não algo de qualquer jeito Vocês podem mano Ver a evolução do VIP né Porque mano Antigamente era um negócio Meio feio né E agora foi melhorando né Bastante né Os primeiros VIPs aí Comparado com o VIP de hoje em dia né Você pode comparar com esse último VIP mano Você olha uma certa evolução aí né Nos VIP E cara Sobre esse VIP mano Eu achei ele bem bonitinho Tipo na minha opinião E ele é um dos meus VIP favoritos aí né Desse ano E a ovelha né A ovelha desse VIP aqui São dos meus favoritos E o dinossauro né São os meus favoritos assim Mas esses daqui são os VIP galera Agora eu vou estar mostrando Os rats e acessórios que eu consegui né Mas lembrando aí que Eu não tenho todos né Mas cara Eu vou mostrar o que eu tenho né Então Bora lá Galera Pra agilizar o vídeo mano Eu vou mostrar tipo Os rats e acessórios que eu tenho né Lembrando aí que eu não tenho tudo né Mas eu vou mostrar os que eu consegui Porque tipo Eu geralmente pego um rat e acessórios de um mês Depois do outro mês eu fico sem Depois pego de um mês Depois eu fico sem Os primeiros que nós temos aí mano É tipo esse negócio aí mano Que foi na época daquela borboleta lá Que eu mostrei né Não sei mano o que que é isso né Eu não vou mostrar aqui pessoalmente Tipo Do meu personagem né Porque vai demorar demais Temos aí tipo Um dos meus favoritos mano Que é tipo esse alien Que fica na sua cabeça aí né Achei top também né Mas meio diferente aí também Temos também tipo essa construção Eu não sei que diabos é isso né Mas é um rat né Peguei duas cores aí né Que só tinha dois Temos aí também galera O meu favorito né Que é tipo esse urso aí né Eu acho que foi o último que eu peguei Se eu não me engano Mano esse urso é bem top mesmo mano Eu achei um dos melhores Sério mesmo né De longe é o melhor Que eu mais uso Mas esses aí são os Os rats né E agora eu vou mostrar os acessórios Acessórios mano Os acessórios que eu peguei Mesmo desse ano Foram esse negócio aqui Da borboleta né Esses aí tipo Da época do Morphe Da borboleta Temos também esse daí Do alien né Que fica aí sugando você Não sei Sei lá mano Olha esse alien aí E né Temos aí esses dois aí né Tem esse daí Tipo desse negócio aí Mas eu não sei o que é isso Mas temos também Tem um meu favorito aí também né Que é essa garra aí mano Cara esse Sério Esse último aí cara Ele é perfeito Mas na minha ponto de vista Tipo eles capricharam Agora esse daí de cima Cara esse daí Não tem Sei lá mano É muito feio mano Muito feio Mas agora galera Vou tá dando salve Pra todo mundo Que comentou no último vídeo né Então bora lá pro salve Pra vocês passarem Aí no canal do goste Aí né mano Porque ele faz as thumbnails Dos meus vídeos né E nós tô com essa parceria né Tipo ele faz as thumbnails E eu divulgo ele mano E cara Não é porque eu tô divulgando E ele tá fazendo as thumbnails Que tipo eu não gosto de assistir Mano o canal dele é muito top mesmo cara O canal dele é de animação aí né Então quem se interessa em animação mano Eu recomendo demais passar lá Né Mas então galera Agora bora lá pros salves Salve pro João Salve pro Victor Salve pra Emily Salve pro Cube Salve pro Leone Salve pro Grau Zorra Salve pro Daniel Salve pro Yami Salve pra Luana Salve pro Marcos Salve pro Juan Salve pro Ené Salve pro Samurai Salve pro Eliton Salve pro PinguimHP Salve pro Ayu Salve pro Gu Salve pro Riquelme Salve pro Canal Fênix Salve pro Lucas Salve pro Easy World Salve pro Meliodas Salve pro Lucas Salve pro Leonardo Salve pro Dark Salve pro Itachi Salve pro Chico Corito Salve pro Matheus Salve pro Tyson Salve pro Mundicrip Salve pro Natécia Salve pro Pinguizinho Salve pro Corren Salve pro Tobi Salve pro Grau Salve pro Youtube Luan Salve pro Castiel Salve pro Canal do Teus Salve pro Everton Salve pro Kai Caidraido Salve pro CK Salve pro Marcos Salve pro Leia Grau Salve pro Daniel Salve pro RP Zin Salve pro Hayuri Salve pro Ebote Salve pro Grau Nil Salve pro Nil Nil T Salve pro Alan Salve pro Vinícius Salve pro Vinícius Salve pro Natécia Salve pro Murilo Salve pro Bu Salve pro Grau King Salve pro Kauan Salve pro Mavadão Salve pro Iaxamara Salve pro Guilherme Salve pro Marcelinho Salve pro Ana Salve pro Sherry Salve pro Lucas Salve pro Julius Salve pro Prozin Salve pro Juno Salve pro Marcos Salve pro Toy Salve pro Cristina Salve pro Nay Salve pro Juliana Salve pro Nubizinho Salve pro Barra Http Salve pro Hot Salve pro Le Salve pro Ize Salve pro Chicorito Salve pro Pablo Salve pro Railda Salve pro Miniboy, salve pro Kami Salve pro Dark Então esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo Comenta aí embaixo, vai ser muito importante Então esse daí foi o vídeo Espero vocês aqui domingo de novo Valeu, falou e até a próxima Legendas por TIAGO ANDERSON